Bem, como dito no início da reunião, os itens 27 e 28 serão deliberados conjuntamente, mas antes de apregoá-los, eu aproveito o incêndio para informar que, a pedido do relator, os itens de 6 a 12 também serão deliberados conjuntamente no momento oportuno. Então, passo a apregoar os itens 27 e 28, os próximos da lista. O item 27 é o processo 48.500.0045.83.2017.90, que trata da proposta de abertura de audiência pública com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o orçamento anual da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, de 2018. E o item 28 é o processo 48.500.0035.94.2017.52, que trata de requerimento administrativo interposto pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, com vistas à revisão do orçamento anual da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, de 2017. O relator de ambos os itens é o diretor Tiago de Barros Correia. Então, instituída, como a gente mencionou no item anterior, pela Lei 10.438, a CDE é o encargo setorial que tem por objetivo prover os recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico e possui como principal fonte de receita as cotas anuais pagas pelos agentes que atendem consumidores finais cativos e livres mediante o repasse dos encargos nas tarifas do sistema de distribuição e de transmissão. O processo, a partir de 1º de maio de 2017, a CCEE assumiu a gestão dos fundos setoriais em substituição às centrais elétricas brasileiras e, entre junho e julho deste ano, a CCEE requereu a revisão do orçamento da CDE de 2017, tendo em vista a previsão de insuficiência de recursos para fazer frente às obrigações do fundo. Em 11 de outubro, a CCEE encaminhou a proposta de orçamento da CDE de 2018 e, em 23 de 10, os processos vieram à minha relatoria também por redistribuição. A SRG, por meio da nota técnica 137 de 2017, analisou o plano anual dos custos, o PAC da CCC, para os sistemas isolados e a previsão de gastos da CDE com o cavão mineral nacional para o ano de 2018. E a SGT, por meio da nota técnica 336, analisou a solicitação de revisão do orçamento anual da CDE de 2017 e a proposta para o orçamento de 2018 a ser submetida à audiência pública, o relatório, a procuradoria já se manifestou. Então, a gente está discutindo aqui, simultaneamente, o orçamento de 2017, conforme solicitação de revisão da CCE e o orçamento de 2018. As cotas anuais da CDE a serem pagas pelos agentes de distribuição e transmissão de energia, devem corresponder às diferenças entre as necessidades totais de recursos e arrecadação proporcionada pelas demais fontes de receita, que são multas, o BP, aporte da União, saldo da RGR e outras. Entre outros, são objetivos da CDE prover recursos para a universalização, no programa do Luiz para Todos, para garantir a multiplicidade da tarifa social de energia elétrica, para reembolsar a parcela do custo de geração da energia elétrica em sistemas isolados acima do custo médio da energia no ambiente de contratação regulada do Sistema Interligado Nacional, para promover a competitividade da energia produzida a partir do carvão mineral, compensar benefícios tarifários concedidos a usuários do serviço de distribuição e transmissão de energia elétrica, que é o caso gerador e consumidor de fontes incentivadas, consumidor rural, irrigação, aquicultura em horário especial, serviço público de água, esgoto, saneamento, etc. Então, para o orçamento de 2017. O orçamento de 2017 foi aprovado com gastos totais de R$ 15,9 bilhões e cotas anuais de R$ 9,3 bilhões. A partir de maio de 2017, após assumir a gestão dos fundos setoriais, a CCE passou a monitorar mensalmente as entradas e saídas de recursos da CDE, CCC e RGR e estimou um déficit da ordem de R$ 2,127 bilhões na CDE em 2017. Segundo a SGT, o déficit resulta da realização a maior das despesas da CCC e dos benefícios tarifários concedidos aos usuários dos serviços de distribuição, bem como da frustração de receitas decorrentes de decisões judiciais liminares que reduziram a arrecadação das cotas anuais da CDE. Todavia, verificou-se que a estimativa de déficit da CCE foi considerada a constituição de uma reserva técnica da ordem de R$ 500 milhões, não prevista no orçamento de 2017. Além disso, embora o Ministério de Minas e Energia tenha reduzido o orçamento do Luiz para Todos, de 2017, de R$ 1,172 bilhão para R$ 975 milhões, os valores realizados apontam uma sobra de até R$ 500 milhões nessa rubrica. Com isso, é possível reduzir cerca de R$ 1 bilhão a estimativa de déficit da CDE em 2017. Posteriormente, tendo em vista o resultado do processo fiscalizatório que reprocessou todos os reembolsos da CCC para a distribuidora Amazonas Energia no período de julho de 2009 a junho de 2016, a ANEL determinou a Eletrobras que restituísse ao fundo R$ 2,9 bilhões até 15 de novembro de 2017 e que a CCE suspendesse os reembolsos da distribuidora relativos aos contratos de confissão de dívida ou CCDs, que representam cerca de R$ 55 milhões ao mês. Pelo exposto e dada a proximidade do encerramento do exercício, acompanho a conclusão da SGT quanto a manutenção do orçamento anual da CDE de 2017. Dever na CCE atualizar a estimativa de déficit ou superávit da conta no ano corrente após a realização das receitas e despesas nos meses de outubro e novembro para fins de consideração na aprovação do orçamento anual da CDE de 2018, porque a gente transfere o saldo de um ano para o outro. Então, tanto positivo quanto negativo, se for de fato o caso. Para o orçamento da CDE de 2018, a SGT considerou parte das propostas de regulamentação do submódulo 5.2 do PRORET, que proveu o seguinte rito orçamentário. Então, até 15 de setembro, a CCE recebe as informações da MME, ANEL, INES, Eletrobras. Até 15 de outubro, a CCE encaminha o orçamento consolidado. Até 31 de 10 ocorre a abertura da audiência pública. De 1º a 30 de novembro ocorre o intercâmbio documental. E até o dia 22 de dezembro haveria a aprovação pela diretoria da ANEL do orçamento para 2018. A SGT apresenta na nota técnica nº 336 as competências da CCE, Ministério, ONS, Eletrobras e a da ANEL na consolidação do orçamento anual da CDE. E o relatório Orçamento das Contas Setorais 2018, elaborado pela CCE, apresenta todas as informações e premissas consideradas na consolidação do orçamento encaminhado para aprovação da ANEL. E esse documento e todas as panelas de cálculos fornecidas pela CCE serão disponibilizados por ocasião da audiência pública. Considerando a proposta orçamentária encaminhada pela CCE e os ajustes realizados pelas áreas da ANEL, a tabela 1 a seguinte apresenta a composição do orçamento da CDE de 2017, os valores propostos para as 2018 e a variação em relação ao ano anterior. Então, olhando aqui em grandes números, a receita prevista era de R$ 15,989,00 em 2017 e ela vai passar para R$ 17,994,00. Então, tem um aumento de 13% em relação à receita requerida para os dois orçamentos. Aqui é importante dizer que a gente colocou restos a pagar zero em 2018 e esse número ainda pode ser atualizado conforme as informações que a CCE nos encaminhar agora no prazo novo a ser concedido. E há aqui as previsões das rubricas com significativa alteração mesmo para o carvão mineral com redução de 14%, os sistemas isolados um aumento de 16%, os descontos tarifários na distribuição também com aumento de 15% e os descontos tarifários na transmissão e aqui um valor bastante significativo de 75%. Há uma redução percentual importante nos custos financeiros da CCE, mas em termos de montante a CCE é bem pequenininha. Agora, em relação a... Então, essas seriam as despesas. Em relação às receitas, o que a gente propõe é que seja considerado para cotas o valor de R$ 12,620,00, sendo que no ano passado foi arrecadado por meio de cotas R$ 9,348,00. Então, o impacto na arrecadação de cotas dos usuários de transmissão e distribuição vai ser de 35% no orçamento da CCE proposto. Sempre lembrando que aqui no caso a gente ainda não considerou o saldo do resultado de R$ 17,00,00. Está considerado como zero. Então, o orçamento anual da CCE de 2018 resultou em um total de R$ 17,994,00,00, sendo a principal fonte de receita as cotas anuais pagas pelos consumidores de energia elétrica mediante encargo, incluído nas tarifas, os sistemas de distribuição e de transmissão, que vai ser do total de R$ 12,620,00,00,00. Em relação ao ano passado, um aumento de 13% no valor total do orçamento e de 35% no valor das cotas. As despesas a gente já mencionou. Vale, é importante dizer que a SGT esclarece que historicamente os fundos setorais sempre operaram com saldos positivos em suas contas correntes, mas que a partir de 2013 esses recursos do montante da ordem de R$ 17,00,00,00, foram utilizados integralmente para o pagamento de indenizações às concessões de despesas extraordinárias da CDE e para compensar as flutações de recursos da União. E quanto à CCC, isso é para explicar o fundo, a reserva de contingência. Enquanto à CCC, a Lei nº 12.111, regulamentada pelo Decreto nº 7.246 e normatizada pela Resolução nº 4.27, o mecanismo de reembolso da CCC tem como base o custo total de geração, subtraída a parcela equivalente ao custo médio da energia e potência comercializadas no ambiente de contratação regulado, o qual é recuperado nas tarifas dos consumidores dos sistemas isolados. O orçamento da CCC é orientado por dois documentos, o Plano Anual da Operação dos Sistemas Isolados, elaborado pelo INS, que apresenta as estimativas das necessidades de geração e o consumo de combustíveis com base no balanço energético entre carga e a disponibilidade de todas as fontes de cada sistema isolado, e o Plano Anual de Custos de Combustíveis, sob responsabilidade da CCE, onde são previstos os custos de geração conforme a indicação do Plano Anual de Operação. A SRG analisou o PAC da CCC e concluiu pela sua aprovação com a ressalva de que está em curso a fiscalização da ANEL de todo o processamento da CCC no período entre julho de 2009 e junho de 2016, que poderá provocar revisão no presente orçamento da forma de incluir eventuais direitos e obrigações. E com relação ao orçamento do cavão mineral, a SRG destacou a aplicação da nova regra definida na Lei 13.360 e no Decreto 9.022, no qual o reembolso da compra mínima é limitado ao custo médio reconhecido entre 2013, 2014 e 2015, atualizado pelo IPCA, devendo ser descontado o estoque do carvão não consumido no ano anterior. Isso é importante, também, resultado até de uma ação da ANEL. Preservado o estoque estratégico e observado os critérios da eficiência econômica e energética definidos pela ANEL. Quanto aos benefícios tarifários concedidos aos usuários, os serviços de distribuição, os valores do orçamento foram estimados pela SGT a partir dos repassos vigentes homologados no processo de reajuste e revisão tarifária das distribuidoras, com atualização pela revisão da variação do mercado de 3,6% e do IPCA de 4,15% em 2018. A estimativa dos gastos da CDE com benefícios tarifários concedidos aos usuários do serviço de transmissão considerou os consumidores com direito a desconto em 2016, a estimativa dos novos geradores entrantes em 2018, o MULCH contratado em 2018, o TUSTE do ciclo 17-18 para o primeiro semestre e a TUSTE estimada para o ciclo 18-19 para o segundo semestre. E os custos com PIS e COFINS com alíquota média de 7,6%, incidente sobre a subvenção da CDE, recebida mensalmente pelos transmissores. Destacou-se o aumento dessa despesa em relação ao orçamento 17, uma vez que a cobertura dos benefícios tarifários de transmissão pela CDE teve início apenas em julho de 2017. Portanto, apenas seis meses foram considerados naquele orçamento. Em 2018, a previsão dos gastos dessa rubrica já considera o ano completo. Outro ponto importante é a transferência dos recursos da RGR para a CDE por decisão do MME e, conforme o Decreto de 2022, a final de cada ano civil, saldo da RGR correspondente à diferença entre as receitas dos fundos e a sua destinação, deve ser transferida a CDE preservados os recursos necessários para os empréstimos a distribuidoras designadas. E a Resolução 749 estabeleceu os termos e condições para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica por distribuidora designada nos termos do artigo 9 da Lei 12.783 e da portaria do Ministério de Minas e Energia de número 388, tendo estabelecido, inclusive, as condições para a concessão de empréstimos da RGR para a distribuidora designada. Considerando que o poder concedente não prorrogou os empréstimos da RGR às distribuidoras designadas para 2018, a proposta de orçamento não considerou essa estimativa de saída de recursos no fundo do próximo ano. Como resultado, estimou os transferências de recursos da CDE de R$ 946 milhões, restando ainda ao final do exercício um saldo em conta de R$ 871 milhões. Isso aqui, de novo, muito importante que os processos de privatização de nova concessão, porque não foi renovado, sejam concluídos, porque não tem previsão de RGR para manter o fluxo. Porém, o MME informou que está acompanhando o desempenho operacional da prestação do serviço temporário pelas distribuidoras da Eletrobras e pela CEA, e tem conhecimento de que o planejamento para concluir o processo de alienação do controle tem como data prevista a conclusão no final de dezembro de 2017, porém alerta que, no caso de imprevisto, é necessário preservar a continuidade da prestação do serviço. Deste modo, solicita de maneira preventiva sejam alocados ao orçamento da CDE, na RGR, recursos para a continuidade de emprestas à distribuidora designadas. E, diante da manifestação, do MME foi solicitado à SFF informar a estimativa mensal de liberação dos recursos, caso não ocorra a alienação do controle em final de dezembro. E a SFF estimou isso em R$ 177 milhões mensais. Dessa forma, caso da licitação das refeições de concessões e distribuções não ocorra até 31 de dezembro, o saldo estimado da RGR em 2018 será suficiente para permitir liberações de recursos para a continuidade da prestação do serviço temporário por mais quatro meses. Todavia, durante o período de audiência pública da proposta orçamentária da CDE de 2018, o MME poderá se manifestar quanto à necessidade de disponibilizar mais recursos para a RGR para as distribuidoras designadas, além do previsto, que, consequentemente, irá reduzir as transferências para a CDE. Ainda com relação à proposta orçamentária, a SGT fez ainda as seguintes considerações. Os saldos iniciais de três fundos setoriais, CDE, CCC e RGR, estão zerados em 31 de 12 de 2017, uma vez que há incerteza quanto ao recebimento de recursos da Eletrobras referente ao reprocessamento dos reembolsos da CCC à distribuidora Manaus Energia, no período de julho de 2009 a junho 16, conforme o despacho de 2.504, que determinou o ressarcimento no valor de R$ 2,9 bilhões. Entretanto, a CCE deverá atualizar a estimativa do déficit ou superávit da CDE em 2017, após a realização das receitas e despesas de outubro e de novembro do ano corrente, para fins de consideração no orçamento de 2018. A proposta encaminhada pela CCE, a estimativa de necessidade de caixa da CDE em janeiro de 2018, no valor de R$ 500 milhões, foi considerada como entrada de recursos, quando correta considerá-la como saída ou retenção de receita. As estimativas de necessidade de caixa da CDE em janeiro de 2018 e de frustração de receita em função das decisões judiciais liminares apontadas pela CCE foram tratadas pela SGT na rubrica Reserva Técnica, no mandante que corresponde a 5% do total de gastos estimados. Não estão sendo consideradas as saídas de recursos do fundo relativas aos honorários de sucumbência dos processos judiciais da CDE, estimados pela CCE em R$ 104 milhões, uma vez que deve ser avaliada pela neorresponsabilidade da antiga gestora do fundo Eletrobras nessas ações. Nas estimativas preliminares encaminhadas pela SGT e a CCE para a consolidação do orçamento anual, foram realizadas atualizações nas rubricas Benefícios Tarifários Consídios aos Usuários do Serviço de Distribuição e Subvenção às Cooperativas de Eletrificação Rural. E, finalmente, dentre as principais mudanças instituídas pela Lei nº 13.360, destaca-se a transferência da gestão da CDE, CCCR e GR da Eletrobras para a CCE, conforme relatado, essa mudança institucional ocorreu em 1º de maio de 2017, sendo os recursos para o pagamento de CAF, provenientes da CDE, não podendo exceder a 0,2% do orçamento anual. Os critérios de elaboração e aprovação da fiscalização e previsão do CAF, incorridos pela CCE na gestão dos fundos setoriais, é objeto da Resolução Normativa 751, resultante da P59 de 15. E a CCE apresentou as previsões de CAF para 2018, com as devidas justificativas para cada rubrica de custo, a qual foi analisada e aprovada pela SFF, conforme a tabela abaixo. Então, a gente está falando aqui de valores de R$ 8.806.773,56. Os principais itens são recursos humanos, os despesas com elaboração de projetos, serviços jurídicos e os serviços computacionais. Quanto ao critério de rateio das cotas, a análise é sedenta aos consumidores, além da isenção da subclasse residencial baixa renda, em vingou desde 1º de janeiro de 2017, tem-se a regra de transição vigente no período de 17 a 30 para a retirada da diferenciação entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o Norte e Nordeste, e a introdução da diferenciação entre os custos por níveis de tensão, a alta, média e baixa tensão, conforme definidos nos parágrafos 3A3G, artigo 13 da Lei 10.438. A tabela 3 apresenta o resultado do rateio das cotas anuais da CDE de 2018 entre os agentes de transmissão e distribuição de energia elétrica. Então tem aqui por distribuidora das regiões, transmissora, permissionárias, separando o nível de tensão e o valor. Em função da mudança na forma de rateio da CDE, instituídas a partir de 2017, o impacto tarifário da cota anual é diferenciado, e a gente tem um impacto de 0,92% para o Norte e Nordeste, 2,66% para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e de 2,15% na média do Sistema Interligado Nacional. O impacto tarifário médio por nível de tensão para o Norte e Nordeste, 1,24% para os consumidores em alta tensão e para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 3,74%. Para a média tensão, 0,81% no Norte e Nordeste e 2,87% no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E para a baixa tensão, 0,74% no Norte e Nordeste e 1,76% Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, do exposto nos dois processos, o 48500-003594 e no 48500-004583-2017, ambos votam por conhecido o requerimento administrativo interposto pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica com vista a revisão do orçamento anual da CDE de 2017 e determinar se a SEQ atualiza a estimativa de déficit ou superávit na conta no ano corrente após a realização das receitas e despesas dos meses de outubro e novembro para fins de consideração na aprovação do orçamento anual de 2018. Instará audiência pública por intercâmbio documental no período de 1º a 30 de novembro de 2017 a fim de colher subsídios e informações adicionais para aprovação do orçamento anual da CDE de 2018. É em discussão. Aqui só uma dúvida aqui. Quer dizer, quando, que é o que, aquela tabela que mostra lá os usos e fontes, qual é o item que está, tem lá as receitas e despesas. Abaixo do item 23. Abaixo do item 23. Quer dizer, basicamente aqui o aumento em função pelos valores, percentualmente tem outros que aumentam mais, mas é o que chamou aqui de sistema isolado, a CCC, que essa CCC nunca diminui, interliga, interliga, ela só aumenta. E tem também o desconto tarifário na distribuidora. Aqui, não digo aqui, mas na sequência do processo, na linha de buscar maior transparência, eu acho que é bom desdobrar, porque isso aqui é baixa renda, aquele conjunto de itens, não é isso que são? A baixa renda está aqui separada. O que é isso aqui, então, basicamente? Fala ali, por favor, ao microfone. Seria rural e irrigante. E nessa linha, Romeu, da transparência, embora esteja em receitas, ela entra negativa. Então, a reserva técnica vai ter um peso de 900 milhões. Pois é, esse é o outro comentário meu. Eu acho que é mais próprio colocar ele como despesa, não como receita negativa. É, ele está funcionando da mesma forma, como se fosse um índice de despesa. Não, eu sei, o efeito final é o mesmo, mas eu digo assim, o efeito demonstrativo, que é bem da verdade, é um recurso a mais que nós precisamos para manter a reserva. É, acho que foi... A gente pode colocar na despesa, mas foi na linha de que ela vai ser formada, esse ano, não é? E, então, ela vai entrar como um saldo em conta, não é? Nos anos subsequentes. Porque ela vai ficar lá disponível. Então, ela entraria como saldo. Mas, aí, ela está... Esse ano, ela está entrando como reduzindo a disponibilidade de recursos, não é? Porque você vai... A CCI vai ter que formar esse fundo mês a mês. É por isso que eu acho que, na formação, o resultado final é o mesmo, não é? Tá bom. Mas, na formação, é mais um item de despesa. Mas, aí, você falava, eu perguntava do que compõe esse desconto na distribuidora. Que foram os dois grandes itens em valores absolutos, que foi o aumento da CCC, de quase em torno de 800 milhões de reais, e o aumento desse item também, desconto na distribuidora, que também é a ordem dessa grandeza. Esse é o maior item de custo da CDE atualmente, não é? São os descontos para os consumidores rurais, irrigantes, fontes incentivadas, serviços de água e esgotosaneamento, que é objeto de... Vai ser objeto de uma consulta pública até o final do ano, pelo Ministério. Uma consulta pública que vai visar propor medidas para reduzir esses benefícios tarifários, não é? Isso aqui, imagino que na nota técnica tem isso aberto, cada uma dessas rubricas. Tem. Então, já em grande medida resolve. Mas, assim, eu acho que quanto mais aberto aqui, para ter total visibilidade, para que todos saibam de que subsídio estamos falando. Quer dizer, cada um desse componente, qual é o peso dele. De cada um deles. De cada um, não é? Porque aqui, de fato, aí na parte segunda da tabela, que são as receitas, de fato, tem um aumento significativo, que o relator mostrou lá o impacto tarifário na cota da CDE, o uso, que é um aumento muito significativo, 35%, que é basicamente em função do aumento desses dois. Então, por isso que eu acho que é bom, dizer, sempre há aquela discussão de que está se buscando uma maior otimização, uma maior racionalização desses subsídios, mas sempre aponta na direção oposta. Na nota técnica, a gente apresenta um gráfico em pizza, onde mostra a participação de cada um deles. E esse gráfico está, inclusive, disponível no site da ANEL. Ah, legal. Mas é importante ressaltar aqui, desses tratos, que, de fato, o que importa para o consumidor é a cota CDE uso. É isso, de fato, que vai para o bolso do consumidor. E na cota... É, o que sai do bolso para o consumidor. É a conta que chega, o dinheiro que sai. Mas, então, ou seja, está tendo um aumento de 35%, que a contrapartida na tarifa de energia passa de R$ 9,3 bilhões para R$ 12,6 bilhões. E com, agora, também um fato novo, que é essa reserva técnica, que representa 8% desse valor, praticamente. Ou seja, são R$ 900 milhões, de um total de 12, mais ou menos 8% de reserva técnica que está representando nos 35% que será pago a mais pelo consumidor. E outra questão, que eu imagino que, no curso da audiência, eu diria assim, um outro desafio, que é apurar o real saldo, possivelmente déficit, no curso do exercício 2017. Até porque vai fechar mesmo o processo lá em 10 de janeiro, que é quando arrecada a cota de competência de dezembro. Não é isso? E nós vamos ter que aprovar antes. Então, nós vamos ter que conviver, claro, com a estimativa desse fechamento, mas a conta reserva, em alguma medida, também é exatamente para socorrer, vamos assim, chamar algum tipo de desequilíbrio na conta. E aí, nesse caso, a gente tem uma incerteza sobre como vai ser o fluxo de pagamento de R$ 2,9 bilhões, que é um dos casos em análise. Então, esse recurso não está também entrando aqui como fonte. A gente nem colocou a despesa no saldo, mas também não tem aqui o ingresso desses recursos que devem vir. Em alguma medida, a gente, daqui até o final da audiência pública, vai conseguir ter um horizonte para colocar. Então, também, tem esses vieses que vão levar um pouco para o aumento da cota, que deve ter déficit, mas também tem recursos que podem entrar quando a gente tiver uma certeza melhor de qual vai ser o fluxo de pagamento e é significativo, R$ 2,9 bilhões. Claro, você está falando, só para que todos acompanhem, é o resultado da fiscalização que apurou aquele, vamos dizer assim, déficit ou superávit em relação ao que foi liberado pela Eletrobras. E esses R$ 2,9 bilhões, basicamente, no caso da Amazonas, que já houve uma decisão. A Amazonas já tem decisão transitada em julgado. O que a gente tem que ver agora é que isso vai ser comum, isso vai ser pago ao longo do fluxo do orçamento de R$ 18. Lembrando que a CCE, já por decisão de duas vezes a diretoria e agora expresso no texto que vai para a audiência pública do item anterior, pode repactuar, tem liberdade para repactuar isso, claro que com pagamento de juros e correção monetária. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, portanto, que a diretoria decidiu por conhecer do requerimento administrativo interposto pela CCE, com vista à revisão do orçamento anual da CCE de 2017, e determinar a CCE que atualize as estimativas de déficit ou superávit da conta no ano corrente, após a realização das receitas e despesas dos meses de outubro e novembro para fins de consideração na aprovação do orçamento anual da CEDE de 2018. E instaurar a audiência pública por intercâmbio documental no período de 1º a 30 de novembro de 2017, a fim de colher subsídio de informações adicionais para aprovação do orçamento anual de 2018 da conta CEDE. Próximo iti.